A sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa marcou os 200 anos de fundação do GOB, Grande Oriente do Brasil, e os 72 anos do Grande Oriente Santa Catarina. O GOB é a mais antiga potência maçônica do país. Tem 2.800 lojas e 140 mil filiados, incluindo as integrantes da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, que estiveram representadas na cerimônia. A maçonaria participou dos principais eventos históricos do país ao longo desses dois séculos, entre eles a independência do Brasil, a abolição dos escravos e o processo de redemocratização do país. O grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil veio a Florianópolis para participar da cerimônia e destacou também o trabalho social da instituição. Nesses 200 anos, nós construímos a maior obra social do país, porque é uma organização do terceiro setor, mantida com recursos dos seus próprios associados e que tem uma imensa, uma vasta obra social em vários campos da cultura, da filantropia e também, eu diria muito significativamente, participa muito das ações em favor das pessoas mais carentes. Então, a construção significativa. Por isso, sobreviveu ao longo de dois séculos. Pouquíssimas instituições têm dois séculos no Brasil. Foram 25 homenageados, incluindo as duas organizações, maçons de destaque e lojas maçônicas do Estado. O grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, Altair Salésio Rodrigues, falou sobre a importância da homenagem prestada pelo parlamento catarinense. Essa homenagem reflete o trabalho que a maçonaria gobiana tem feito no Brasil e em Santa Catarina. Nós temos 200 anos no Brasil, 72 anos em Santa Catarina e temos contribuído sob maneira para o desenvolvimento social de nossa instituição. Nós trabalhamos muito na questão das ações filantrópicas, processos de auxílio às pessoas, mas, sobretudo, lapidando o seu ser interior. O proponente da sessão especial, deputado Rodrigo Minotto, participou de forma virtual da cerimônia, que foi presidida pelo deputado Coronel Mocelin, maçom há 20 anos. Nos dias atuais, também nós temos muito maçons nos papéis fundamentais na política do Estado, do país e a maçonaria, de uma forma geral, ela sempre contribuiu para o desenvolvimento do país, do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, nas liberdades individuais, sociais. Então, por isso que eu acho que é importante fazer essa homenagem dos 200 anos da maçonaria brasileira, do GOB do Brasil e 72 anos do Grande Oriente do Brasil de Santa Catarina. Os dois parlamentares receberam a comenda José Bonifácio e o destaque da maçonaria catarinense, duas honrarias concedidas pelo Grande Oriente do Brasil a quem contribui com a instituição.